Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A produção de veículos aumentou no mês de março e as exportações foram recorde. O levantamento é da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Os números mostram que a produção cresceu 18,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. No trimestre, o aumento foi de 24% quando comparado ao mesmo período de 2016. De acordo com a Anfávia, o crescimento se deve à retomada da economia. O setor automotivo também exportou mais. Nos primeiros três meses do ano, as vendas para o exterior foram recordes com mais de 172 mil unidades. E amanhã, sábado, mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal vão abrir para fazer o pagamento das contas inativas do FGTS. Nessa segunda etapa do saque, vão ser beneficiados os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Todos são 7,7 milhões de brasileiros que têm direito ao saque. Como esta na lista de sistemas, que com a carteira de trabalho na mão, conferiu as informações com o banco e fez os cálculos. Tem 10 mil reais para receber de oito contas inativas. Ela diz que o dinheiro vai chegar em boa hora. Diante da crise, algumas dívidas que eu adquiri, então vai ajudar muito. Então, já tem destino certo, já para eu quitar algumas dívidas. Então, até para dormir vai ficar mais fácil. No próximo sábado, dia 8, 2 mil e 100 agências da Caixa vão estar abertas das nove da manhã às três da tarde. E na segunda, terça e quarta-feiras da semana que vem, as agências vão abrir duas horas mais cedo. O valor disponível nesse mês de abril é de 11 bilhões de reais. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, cerca de 2 milhões e 300 mil trabalhadores vão receber automaticamente o crédito já no dia 8 de abril, porque são clientes da Caixa. Nós estamos falando de cerca de 7 milhões e meio de trabalhadores que têm direito agora nessa nova fase do calendário, que são os nascidos em março, abril e maio. Então, a Caixa, com uma preocupação de atender cada vez melhor o trabalhador, decidiu antecipar o calendário para o sábado, dando exclusividade de atendimento a esse trabalhador. Da nossa expectativa, do valor total de algo em torno de 35 bilhões de reais a 36 bilhões de reais serão injetados na economia com esses valores das contas inativas. Lembrando, então, que neste sábado, o horário de atendimento da Caixa Econômica será de nove horas da manhã às três da tarde. No primeiro calendário de pagamentos, que terminou em março, foram quase seis bilhões de reais em saques. Foram beneficiados mais de 3 milhões e 700 mil trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Segundo o presidente da Caixa, 24 mil trabalhadores aproveitaram a oportunidade e quitaram dívidas com o banco. E o uso do FGTS como garantia para empréstimo consignado deve reduzir os juros para o trabalhador. Isso porque os bancos passam a ter uma garantia maior nas operações. As regras para o uso do FGTS como garantia para empréstimos consignados foram regulamentadas nesta semana. A nova modalidade de crédito terá 48 meses de prazo para o pagamento e taxas de até 3,5% ao mês. Isso dá uma garantia de menor risco para os bancos e possibilita taxas de juros bem abaixo da média dos juros cobrados dos consumidores e outras linhas de financiamento. Pelas regras, o trabalhador poderá dar como garantia para as operações de crédito até 10% do saldo total do FGTS ou o total da multa paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa que é de 40% do saldo. Vai ajudar na necessidade da pessoa que está precisando, vai ajudar. Um escape para o brasileiro que anda com essa vida tão corrida. O presidente da Caixa Econômica destaca que é mais uma alternativa do governo federal para incrementar o crédito e garante que, mesmo com a liberação das contas inativas e dos empréstimos consignados, os recursos depositados na Caixa estão garantidos. Não há nenhum risco com relação ao fundo de garantia ou a segurança do fundo de garantia. Os trabalhadores têm na Caixa Econômica uma empresa sólida, que tem gestão e que tem dado lucro. E a inflação oficial indicada pelo IPCA registrou desaceleração em março. Vamos ver aqui no telão os números. Está aqui, o índice ficou em 0,25% no mês passado. Em fevereiro, o IPCA tinha ficado em 0,33%. O resultado divulgado hoje pelo IBGE é o menor para meses de março desde 2012. Esse bom resultado deverá ser levado em conta pelo Banco Central na definição da nova taxa básica de juros à Selic. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, se reuniu em Brasília na semana que vem para definir a taxa que hoje está em 12,25% ao ano. A expectativa dos analistas é que haja uma nova queda. A redução da Selic estimula a economia, porque juros menores impulsionam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que a reforma da Previdência não vai tirar direitos de quem já é aposentado, nem de quem está perto da aposentadoria. Segundo Michel Temer, sem a reforma, o país não terá crescimento econômico e criação de novos empregos. O presidente ainda disse que a reforma da Previdência vai ser mais justa e sem privilégios. Vamos ver um trecho do pronunciamento do presidente. Estamos fazendo uma reforma que trará mais igualdade para todos. A Previdência será mais justa com os mais pobres e mais rígida com os mais ricos. Por exemplo, políticos não terão mais aposentadoria especial, nem servidores públicos. Nosso país não tem espaço para privilégios. A reforma estabelece novos padrões para o futuro. Todos terão que contribuir por 25 anos para se aposentar. E hoje, 7 de abril, é comemorado o Dia Mundial da Saúde. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde aproveita a data para combater o mosquito Aedes aegypti. Em 41 mil unidades básicas de saúde, profissionais identificam e eliminam focos e criadores do transmissor da dengue, zika e chikungunya. Nos três primeiros meses deste ano, houve queda expressiva nos registros dessas doenças, em comparação ao mesmo período de 2016. No caso da dengue, a redução nas notificações foi de 90%. Em relação à chikungunya, a queda foi de 73% e os registros de zika diminuíram quase 100%. Para saber mais sobre o combate ao mosquito, basta acessar a página combateaedes.saude.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho